Música Na última segunda-feira, encerrando a rodada do Basileirão Sub-20, o São Paulo perdeu por 3 a 2 para o Botafogo de Virada em casa e desperdiçou a chance de assumir a liderança do campeonato Os anfitrões iniciaram a partida, contudo, em Cotia Com o relógio marcando 12 minutos, João Adriano abriu o placar Aos 33 minutos, Vitinho ampliou Mesmo com dois gols de desvantagem, os visitantes não desanimaram e começaram a reação aos 58 minutos com Matheus Nascimento Já aos 15 minutos do segundo tempo, Peçanha deixou tudo igual E quando o jogo parecia encaminhar para o empate, Rian virou para os cariocas aos 45 minutos Com a derrota, o São Paulo permaneceu na terceira colocação com 30 pontos Apenas um a menos do que o líder Atlético Mineiro Agora, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Oeste em Cotia pelo Campeonato Paulista Sub-20 Rodrigo Nestor, Meio de São Paulo, falou sobre a importância da vitória do Tricolor contra o Atlético Goianiense no último domingo O jogador de 21 anos teve boa participação no jogo com duas assistências Feliz por ter conquistado os três pontos que eram muito importantes para a gente e ter ajudado com as duas assistências Agora só faltam só os gols, mas estou muito feliz pela vitória que era muito importante para nós Apesar de todas as dificuldades, tento dar o meu melhor sempre por essa camisa E agora é tentar subir no campeonato, somar mais pontos e ir para o pelotão de cima Disse o jogador O jogador destacou que a equipe se sai melhor atuando no Monubi e projetou um desempenho impecável atuando em casa É um campo que a gente conhece, nossa casa A gente se sente bem jogando e é tentar sempre ganhar os três pontos em casa Entramos com isso na mente, sabíamos que precisávamos sair com resultado positivo Finalizou! O presidente do São Paulo, Júlio Casares, comentou sobre a rescisão contratual com o Dani Alves Acertado na última quinta-feira De acordo com o presidente, o Tricolor foi responsável ao dar um ponto final à trajetória do jogador no clube Casares acredita que a gestão anterior à sua fechou um contrato insustentável com o jogador Comprometendo a saúde financeira do clube O presidente ainda explicou que as duas partes chegaram a um acordo Destacando que o clube poderia ter que pagar um valor ainda maior no futuro O Dani é um grande jogador, um jogador internacional Venho para o São Paulo com um salário completamente incompatível com a realidade de São Paulo e do futebol brasileiro Na época, a diretoria anterior dizia que tinha dois projetos de marketing, um interno e outro externo Que pudesse subsidiar 60% ou talvez 70% do salário Isso não aconteceu Ficou impraticável essa sequência orçamentária Às vezes a torcida não entende e diz Poxa, o Dani precisa de uma liberação do São Paulo para ir até o outro clube até o dia 24 Por que não faz um acordo? Porque ele pode conseguir uma liminar na justiça do trabalho e vai para outro clube e entra com a ação O que nós estamos pagando poderia ser 3 ou 4 vezes mais se ele fosse para a justiça Com juros, multa e correção monetária O São Paulo foi responsável Não posso colocar para os meus sucessores uma dívida desse tamanho Nós estamos arcando e pensando no São Paulo Disse Cazares O presidente ainda lembrou que o São Paulo agiu de maneira semelhante ao rescindir com o Hernandes E não renovar com o Juanfran O contrato tinha várias modalidades de remuneração Mas a parte de CLT nós mantínhamos em dia e estávamos conversando Mas o São Paulo fez um movimento que não fez só com o Dani O Hernandes também tinha um salário muito alto e também teve o contrato amigualmente rescindido O Juanfran também, um jogador com rodagem internacional Tinha um salário incompatível O São Paulo está fazendo um movimento para tirar de 2021 O que foi um ano de muita agonia financeira Para que a gente entre em 2022 de forma saudável Finalizou!